Eu quero ver. Quem é que vai fazer a stream, estás a ver? Sou eu. Eles mandaram o link para o teu canal. Capa cool no youtube mano, eu nem sei qual é o meu canal. Que é cool, foda-se. É igual como aqui. Não, já está. Vou colocar o canal. Já está. E 700? É que tens 3 subs bro. Eu não faço stream, mas eu tinha subs que antes tinha um canal. Eu acho que tens 3 subs bro. Ok, eu vou aqui. Eu vou ter um outro globo. Acho que vocês já estão a ver aqui. Já estou mano. Não sei. Bova. Dá pra ver? Deixa eu ver, deixa eu ver. Já está, já está, já está. A likezio. Tá que eu já ganhei a tua espera Tudo bem? Tudo em ordem ou não? Estamos primo lá dentro O que é que queres falar? Lá dentro, lá dentro, estamos lá todos Podem vir buscar a coisa, a bofia Anda Eu vou buscar o meu colega a bofia Eu vou buscar o meu colega a bofia Quero o MR? Posso ir no RX-7? Não é meu Ó o Fizz Mas é de um dos vossos Fizz, só para te avisar Fizz, estás a ouvir? Fizz Andam a fazer assaltos Os amiguinhos aqui Andam a fazer assaltos Dentro do nosso estabelecimento Estão cheios de armas Carabinas, M4s Estão cheios de armas Estão cheios de armas Eles têm um gajo cheio de armas Mano Como é que os gajo têm? Já sabes qual é a regra Mas não vou botê-los Ainda não É aproveitar-nos desses caras O que é isto? O que é isto? A aproveitar da coisa Eu vou chamar um admin Eu vou acreditar o dinheiro Não vou dar com 700 mil não Não, ainda não Não vou botar a assaltar ser roubado Tu temos que olhar a esquadra Ouviste meu? Ouviste Fizz? Ai 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 Ouviste seu bobo? Sim sim sim, eu ouvi Fica da puta Fizz, está no filho Esquece, não vale a pena bro Eu nasci aqui Como é que nasces? É, nasci aqui Na outra prisão Ah ok Lá em norte? Já estou Já estou Wtf Olha Podem Vão ter um motoclube Não estás a brincar comigo Eu vou te buscar Eu tipo Espera Eu posso explicar? Foi literalmente assim Eu nasci na prisão Um admin veio ter comigo E deu um ptp Eu vou ir ao motoclube Desculpa Queres boleia? Eu roubei um RX-7 Acho que é teu Eu morri Eu morri Eu morri Tens um pila de oficio Júl Vá me ver 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 O teu O RX-7 Tu aceleras Eles vão fazer drift Quem é o RX-7? É nosso? Tu viste a fazer Como é que? Fui eu É teu RX-7 Ui, está a ver aqui Eu só... Quem está aqui? Não Não Ajuda Eu não estou Eu sou eu Eu estou Mano Eu fui dar o drift Ya ya Eu fui dar o drift Tu maises muito burro Olha, eu sou o Jolaniacrase Que eu estou na outra conta minha Da Steam Ok, ok O que foi? Puta é tipo burro Meu Serenero Podes... Amigos O que é que foi? Alguém de vocês quer comprar esta moto aqui? Não, eu não quero ser sucata Vai-te embora É-se bem Mano Mano, um gajo é bem agressivo Mano, é... Temos que ser Não quero ser sucata Vai-te embora Eu fui mesmo mesmo Vai-te embora Quem é este gajo aqui? É o Fizz Não há nada do Fizz Sou eu, mano Estás um bêbado, Fizz Juro, tu tens de me arrondar tudo Já está na... Já está na meio do chão Estou na beira Meus putos Deixem o likezinho Drop em o boss Mark Estás no stream? Drop Filho da puta E aí Nem não vem bro Aqui eu não acredito Não digas que eu vou morrer Drop em o boss Ah? Já dropei o meu 4, 4 1, 4 1, 4 Tu tens ajudado a minha marra Queres comê-la? Diz a fantasia Mano, já, pode-te a perguntar qual é? Mano, isto é Rx7 Quanto é que custou o Rx7? Mano Do nada, mano Diz isso Do nada Já sabe o que ela quis dizer És do Porto Não, não sou do Porto Não sou de Lisboa Não sou de nada És de Praga? Não És de França? Francês? Não, não, não Quanto é que custou o Rx7? Quanto é que custou o Rx7, mano? E que é? É de Dieterita E que é este aqui? O Niquia? Estão aqui a acertar Vejo ele Vens-me Dote Dote Não, dá ou não Eu vou chamar o gajo Não, eu vou chamar o gajo Eu vou chamar o gajo Na stand stock Eu vou chamar o gajo Para não sair daqui Eu vou à stand Vamos lá fora Vamos lá fora Não vi-se, ele custou Rx130 na stand Olha, vem só aqui que se vira um ato Deixa-te, deixa-te, deixa-te Deixa-te, deixa-te, já falamos com eles Olá querida, fugiste de mim Oh puto, calma aí, calma aí Vamos falar primeiro Estás já a falar para mim? Primeiro, eu fugi Eu fugi, deixaram o porta aberto Deixaram o porta aberto e fui a minha porta aberta Desculpa a palavra Todas as regras diz Se fosse um E era para estar mágico Não, mas assim ainda não foi Não, mas assim ainda não foi esse É que ele aproveitei É que ele tem que demorar um bué Mano, não é demorar um bué, é que ele tinha um bug ali Poxa, é que é desmágico Não, não vades Calma aí, calma aí Hummm Ok, obrigado bro Ok, obrigado bro Ah, olha aí, claro Você já queres abatê-lo mano Entra, 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 vamos Ah mano, eu quero comprar um carro destes Quanto é que custa na cidade deste RX-7? Quanto é que custa na cidade deste RX-7? D30 Eu estou com o que me der dinheiro e achar que consigo comprar um Eu quero carros mano Eu adorei carros, costumo cagar Olha, ele anda para caralho Mas tipo, o drift dele é uma merda Ah, olha, é uma merda, faz um bom drift mano Olha, 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 olha ali isto agora Olha, olha, olha ali isto agora Não queres uma merda mano Foda-se melhor não, é melhor não Mano, foda-se Olha, olha, olha ali isto Ora sai, sai, fecha-me o que eu te ensinarei O seu campeão nacional direito Olha, olha, olha assim, olha assim, cala aí Oh mano, estou a ficar a f*** Sai, sai, fecha-me Calma, calma Vamos ali primeiro Que é para ver se os gajos ainda estão Estão lá dentro mano, parece que é tudo deles Estão lá dentro como fosse tudo deles Não, não vai nada Estão no sofá Estão se f*** Mas já vão entrar na vez de ficar da p*** Ó, aqui ela está aqui a f*** Oh, 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 oh Que é estúpido? Que é estúpido? Sai da prisão meu Calma, calma, desculpa, desculpa, desculpa Tudo bem primo Vamos primo, dá aqui irmãs mozadas Já temos de reféns, que era Eeeeee Eita lá ver os reféns Eu não tenho Tens que abrir a porta, tens que abrir a barra, me abre a porta Abre a barra Calma olha que a parte está descancada Que manada primo Que manada Ai 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 ! Alguém tem... Alguém tem dinheiro... Onde é que tão os voltos? Ai! Onde é que eles tão? Onde é que tão escapando? Não vai dar jeito! Ah estão ali! Não tô indo! Oque panneleiros! Foda-se! Ah desculpa! Desculpa! Era pra dar jeito! Panneleiros pá! Ola ai meu! Tão a partir a mesa da cozinha pá! Estão a partir a mesa meu! Isso é pra quê? É só pra jogar ao ferro! Ah, óh o ferro que tu és que tá na cabeça! Não valha-te a cabeça! Não obteja tudo o que eu estou a dizer! O que é isso? Caraca! O que é isso? Sim, sim, sim. Ah, comida! Põe-lhe alguma coisa na boca. Põe-lhe alguma coisa na boca. Põe-lhe alguma coisa na boca, senão ele está sempre a falar. Oh, Fizz, tens dinheiro na mão? Fizz! O que mais? Os caras só falam, mano. Opa! Oh, Premios! Oh, Premios! Cheimos todos! Deixa agora aí o senhor Tartar. Ah, vamos tratar daqui do primeiro vídeo. Estão vindo, então. Põe-lhe escama o RX-7. Mas não dá para subir esta puta para ver já. Vai jogar onde, cheira? Vai jogar o banco? Vai jogar o banco, cheira? Vou atrás dele. Vou, 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 vou. Não acho isso. Eu vou lá andar ele. Eu quero andar esta aqui, RX-7. Ah, não é para isto. Tranquilo, tranquilo. Está tudo bem, está tudo bem. Tranquilo, não sabemos que era estou. Não sabia que era estou, pá! Não sei. Nós temos direito a garagem, aqui no Auto Club. Apoio, primo. Eu tenho... Quem é que é Ferrarizinho? Já está, vai. Ainda não tenho um TEC, mano. Não, não, não. É, 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 é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É split-tego, Gonçalves. Eu não fui. Viver. Já basta, Ken. Foi o que foi com o teu amigo na moto. Black Friday. Quem, 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 quem? Mano, o que estava aqui conosco... Precisa dar alguma coisa? Pois, pois, pois. Admir, pode me mandar, se faz favor, a tag de Malta do Lobo, que ainda não tenho. Malta do Cubca. Sim. É membro, é membro. Membro, peraí. Deixa-me ir buscar a tag. Isto está a situarmos os reféns. Acho que eu comeces a trocar a bala. De onde é que está? O Kuka está onde? O Kuka foi ao banco lá. O que? O que? Ah... Amé. Tem que ser rápido, diz, diz, diz. Vais nos dar o nosso dinheiro? Motoclube... Motoclube, Iniciente... Membro, pá. Não há membro. Ah, membro! Não há membro? Ah, mas eu vou começar a trocar tiro. Foi este. Ah, Motoclube do Porto. Ajudante, Iniciente... Iniciente, Fiel... Acelera. Mete qualquer coisa. É dele. É dele. Vá lá. Vá lá não. Tem que perder dinheiro. Motoclub do Porto e Iniciante. Pronto. Tchau. Obrigado. Aparece o que eu cheira a ti. Aparece o motoclub do Porto e Iniciante. Olá. Espera aí vou mijar. Pô, onde é que está o gajo? Estou aqui, estou a mijar, estou a mijar. Estou a mijar, estou a mijar colega. É aquele. Eu estava aqui a mijar. Você está a ganhar 50 balas. Eu não estou a gastar o meu dinheiro que está a carcar como era. Os amigos estão a sacar para dar-nos? Não, não, só fui eu. Fiquei com tudo. Fiquei com tudo. Fiquei com tudo. Posso dar um empurrãozinho? Assim. Pode-se. Estou bom já. Não deses mais. Não deses mais. O outro. Abaixa-te e chupa aqui um bocadinho, anda lá. Ele foi lá fora. Abaixa-te e chupa aqui um bocadinho. Com os seus colegas. Abaixa-te e chupa aqui um bocadinho. Homem eu. Qual? No amendoim? Abaixa-te e chupa aqui um bocadinho. Eu só gosto de falar poucas vezes. Estou a baixar, calma que isto aqui é um bocadinho complicado. Eu comprei-lhe balas, dei 50 balas. Quero-te ouvir, quero-te ouvir. Anda lá. Lindo manino. Oh! Estás a trincar caralho. Forte-me desse gajo aí dentro dos olhos tão tio. Não, está bom. Lindo manino. Pensava que era um chupa-chupa. Lindo manino, forte-se bem. Eu gosto-me a trincar. Mataste-o. Mataste-o. Está forte este gajo. Pronto, já o tiro lá dentro. Gente, oh chefe! Coco, olha aí. Estás-me a ver? Eu vou-te aqui. Tu ainda não vais dar o dinheiro. Tu vais ficar responsável pelo assalto. Vais dizer como isto vai fazer. Vocês dois vão ser responsáveis. Como subchefe, dou-vos a permissão para fazer o que quiserem. Estás-me a ver o tiro. Estás-me a dar o tiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Abraço. Fica-me aqui bem. Passeira. Já estás juntando este dinheiro aos gajos? Não? Não, não. Dá-lo a mim, mano. Põe buscar um R-X7 para mim. Olha, vamos embora, mano. Calma, sócio. Oh, o R-X7. Põe-te andando no R-X7. Calma, calma, primo, calma. Quem é o gajo? É o gajo preto. É o gajo preto. É o gajo preto. É o gajo preto. É a minha frente. Corta. Já cortaste as unigas? Já, já, já. Vamos, primo. Vamos, primo. Vamos, primo. Vamos, primo. Vamos lá dentro. É sim. Vocês já sabem qual é o... É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Eu já toquei aqui no telefone. Anda, vamos lá para dentro. Peste, peste no teu carro, chega. Vou pegar na Sniper. Venga. Eu só tenho que prestar uma combate. Chega bem, não chega? Chega, chega, chega. Eu vou pegar na Sniper, por que eu preciso na Sniper. Por onde eu vou estar longe. Pegar, sniper rifle, põe 50 balas. Cuidado que essa moto é minha, ok? Está-se bem, olha lá. A moto está aqui, está com Deus. Onde está o resto? Vai, o resto está lá. Ai, eu dou 250 mil e um carro. Para o carro, para o carro, Sassu. A janela aqui está aberta mais fácil. Deixa-te apanhar-a, senão fico sinhado. Aqui assim, não falas mais. Aqui está calado, estás para já o tiro. Foi eu que o matei, foi eu que o matei, foi eu que o matei. Mataste-o? É assim, é assim, é assim. O banco, o banco já sabem qual é. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Exatamente. É tão longe, pá. Quero pijar, posso pijar. Quem tirou a mordaça? Estás com a mordaça, pá. Desculpa, esqueci, esqueci. Esqueceste? É assim, quem vai ficar dentro é o... É este que está no carro. Vai ser o banco. Eu o tenho que shot. Ele o tenho que shot. Vai ser o banco e vai ser este aqui. Tu fica lá fora. Eu? Eu? Eu fico fora. Tu fica lá fora escondido. Ok, mas eu tenho que shot. Não acho que... Eu vou ficar lá. Então entras tu e ele fica... Eu fico cá fora. Eu fico cá fora. Entram vocês três. Vocês três entram. Nós ficamos cá fora, ok? Tá. Tudo bem, tudo bem. Siga-me. Estamos de acordo, ok. Depois vocês falam comigo, falam comigo. Eu estou... Eu estou... Faz a mesma coisa. Tive mais, pronto. Oxeiro, fica cá fora Oxeiro. Ficas comigo. É, eu fico contigo. É, eu fico contigo. Não estás. Vamos, sou contigo. Anda. A puta da minha arda não mata nada. Temos tempo. Quais pessoas estão? Ui. Prepara-te, isto vai sentir um time, mano. Pesado. É isso que eu quero. Juro. Estás full de vida? Tens vida ao máximo. De fato, tenho menos um bocadinho só. Não que se foda também. Não é por isso. Não é por isso. É com... Mas se por morrer, são três tis. Não é por isso. Não gastarias mal que você não... Prepara-te, vai na streamer porque tu vai ver bala. Belinha. Nós é que estamos à frente. A gente toca de tiro. Prepara-te que isto aqui vai ver para o lado. Está tão difícil aqui no Discord? Parece que sim. O outro voo cheira muito mais para desarmar todas. Quem? Quem? Mas sabes quem é que está no teu carro? É o Presidente da cidade. É o Presidente da cidade que nós estamos a levar como refém. Mas não é o meu carro. É o carro que eu vou comprar. Mas é o Presidente. Eu vou te dar o dinheiro. Não posso dar. Depois dá. Eu quero comprar o Agencia. Não é carro para um minho. Vamos jogar o Agencia todos. Depois é bom assaltá-los. Também quero ganhar dinheiro aí. E depois fica o meu carro. Não sei. Para deste. Não é o banco. Não está atrás de mim. Não está atrás de mim. Tens gasolina? Tenho. Que coisa leve-te. Eu tenho. Eu tenho 71%. Continuo a andar. É bem longe ainda. Eu preciso ganhar a posição em cima. Por isso eu quero me esconder. É para eles verem quem manda nesta merda. Vamos nós. Vamos. Olha por que só o que fiz? Tem que ser eu a tirar o gajo do carro. Ele está... Filha da puta está... Está algemado. As minhas algemas não é por cima. Anda sempre, Gonçalo. Anda sempre. Tu vais encontrar o banco. Eu sei onde é que é. Que bonito, mano. Olha ali a paisagem dos palmeiros. Despertem-a aí a stream com os vossos amigos. O que vocês quiserem. Andemos aí... 10 pessoas a ver. Sigam lá. É este? Opa. Espera aí. Espera aí. Eu não gosto de apretes. E a puta da mordaça. Onde é que está, meu? Não é melhor estacionarmos os carros? Está anachado. Meu, olha. Eu acho que bater-se com uma. Está, está, está. 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 Estão a puxar. Estão a puxar. Estão a puxar. Eu posso acionar. Eu posso acionar. Eu posso acionar o carro. Já consegues? Lá para dentro. Fossega. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Opa, pode chegar, pode chegar. E o... E o outro... Tens que tirar é... Tens que tirar é... Tens que tirar é... Quantas armas é que tens aí, meu? É que eu posso aluxar de armas. F***-te. Espera aí, pá. Olha aqui o meu próximo carrinho. Meu Rx7. Assim aí. Quietinho. Assim aí. Quanto é que estamos cá dentro? Vai desaparecer? Sim, não acontece para... Isso daqui está aí. Pega. Estas camadas agora. Faz as camadas agora... Fala. Deixe-me pegar aqui nos vidros ol monetados... Deixe-me pegar aqui nos vidros. Tenho ugly nadais que esticem aqui. Não nos esqueces de pintar este. How amazing is she só for some sound now,ильady. Put it on this truck, come Recher. Ford, I'm wrong, Cold War. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Xeira, para que nós vamos? Falta um, pá. Falta um aqui dentro. Onde é que ele tá? Tá, fala ali com o meu prêmio, com outro prêmio. Onde é que ele tá? Tá lá ao fundo. Lá em cima. Na parede branca. Onde o meu? Onde? Onde é o fundo? Onde o fundo? Onde? Onde é o fundo? Onde é que ele tá? Gonçalo, tu vais te esconder, aqui assim. No meio do arbusto. E que assim, abaixas daqui e ficas aqui de pistola. E ganhas pisão lá para dentro. E eu vou-me esconder. E se eles virem para baixo? Essa posição é uma boda fudida. Não é nada. Eles dão a hora de dar 4 tiros no meio da cabeça. E vamos jogar todos juntos. Oi, tu é gajo. Tu parece que tu é no meio da terra. Acho que é bem fácil. Vamos lá para cima. Não é preciso visar-me de frente. Se arranjar um arbusto melhor era fech. Esta merda aqui é boda fudida. Mas se eles vêm por baixo, eles não são burros. Não, mas não vêm por baixo. Não são burros mas também são lerdos. Não são burros. Ok, está a começar Gonçalo, prepara-te. Olha aqui abaixo. Vou morrer aqui fácil. Eu não posso cargar o Kp a gaixar? Por um tipo deitado ou assim? Eu não posso cargar o Kp a gaixar. 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 Como é que ele me agaixo? Eu não posso cargar o Kp a gaixar. Vou ficar aqui assim. Estou a descenar para o Kp. Ok mano. Diz quando tento um arbusto. É mais fácil também. Mas tem que trocar a bala em cima chega. Tu também. Tu também. Vai para tento um arbusto. Estás a chamada com eles? 75. Estás a chamada com eles? Ainda não estou a ver a sirene chega. O Kp a gaixar. Tem que ir pijama. 75. 75. 75. Tens chamada com eles? Diz-lhes para negociarem. E que fui eu que escrevi no anónimo para negociar. Para não andarem ao tiro. Até ouvirem o primeiro disparo de sniper. Quando ouvirem o primeiro disparo de sniper. Para sair a bala em cima. Ok? Oh Kuka. Estás a usar a mesma técnica? Estou, estou, estou. Estou de sniper. Bem, 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 bem. Eu estou a ver a live do Kekul. Ok? Vai me tiro. Estás a ouvir? Vai me tiro. Estamos bem posicionados. Não se preocupe. Deixa-me beber aqui uma água. Olha. Tentem matar os bofias e dar lute aos gachos. Querem, tipo, finalizar estes gachos? Ou não? É melhor não. Quer virar a nossa equipa? Não, tipo, nós próprios, tipo, pá. O que é? Não sei. Assaltar a nossa equipa? Nós próprios sermos, tipo... Ya. Ou não? É melhor não. O que é que vocês acham? Assaltar o que? Assaltar, sim. Eles estão cheios de armas, mano. Cheios. Eles estão ricos, mano. Eles empaim 3 milhões em armas. Eles estão ricos, mano. Eu não estou a ver. Só por não é que eles também são boas pessoas. Só por não é que eles também são boas pessoas. Estás a entender. Vamos fazer mais os trabalhitos com eles. Vamos fazer mais os trabalhitos com eles. Vamos começar a cobrar, mano. Depois, no final, assaltarmos os filhos da puta. Ya, é o que eu estou a dizer. Se eles querem trabalhar para nós... Olha, eu vou falar com eles. Agora, o que eu exijo entre vocês que é começarmos a levar isto mais a sério. Estão a perceber? A PSP não está a ver, mano? Ah, não. Mas estão-me a ouvir? Estamos, mano. Nós vamos começar a levar estas cenas mais a sério. Tipo, o chefe e o superchefe. Estão a ver? Tipo, o membro vai... Eu quero ver se há um membro. Tipo, mais alto do que membro. Estás a ver? Tipo, 4 techs. Estás a ver? Estás a ver? Olha, olha a coisa. É preciso das universidades. Policiais não saltam na beira da praia. Ui, meu irmão. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. É só vocês, na beira da praia. Somos. Olha, lembrem-se. A ideia é matar os bofios, ok? Estou a ver, estou a ver 75. Estou a ver o helicóptero. Estou a ver 75. Estou a ver 75. Estou a ver. Um helicóptero com um helicóptero. Que cool. Que cool. Estás-me a ver? Estás-me a ver? Que cool. Estás-me a ver? Olhe, um helicóptero mas. Que quelassen eles? Vamos vermelho logo aqui. Deixa eu alugar alguma puta. Ou, já não estão a ver um helicóptero? Ora. Olha, que cool. É assim. Se os gajos te virem, é HDMI. Sabes-peus porque? Porque tu estás espetado, e os gajos não vão conseguir a ver. Está-me a ver. Por quê? Um helicóptero está por cima de mim? Para encontrar a Alice! Ai eu não. E eles vão morrer todos. Qual é a punta desta pistola? Policia. Que se a policia cheira, que a puta! Vem andar de moto mano, a bofia! Moto? Esses gachos são burros! Estão a ver aqui o que é? Eles viram de moto? Vem a stream mano, vem a stream! Que é isso? Não tem aonde são? Estão a entrar no meio do mundo! Ai ai, eu estou a ver! Estão a subir no meio do mundo! 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 Isto é VDM! Não é VDM, agora sim! Estão a subir no meio do mundo! Isto é anti-RP o que eles estão a fazer? É anti-RP o que os gachos estão a fazer agora? Estão a derr- 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 Já perdemos uma hora! Está para a aríba! Morri! O que é isto? Não! Nem é a Alice! É a Alice pequena! É a Alice pequena! Agora já foi pro caralho! Agora é esta velha! Tem uma moça de sniper! Guarda as armas, guarda as armas, que apelos terem revive e ficares com as armas. Onde é que eu guardo? K, guardar armas e clica 5. K, guardar armas e 5. Guardar armas... É que tu não perdes as armas assim. 5? 5. Eles não podem dar loot. Não, loot não podem. Podem roubar as cenas, tirar as cenas. É, guardar armas e do 5. E assim tipo, eles não vos conseguem tirar as cenas. Qual é que é das cenas? Como vocês são da gangue e posso vos dar sabe o que? Posso vos dar uma pistola se precisarem. Como é que eles não podem tirar as cenas? Eles podem tirar. Eles vieram diretamente a nós e a Tico, a minha Tico. Está assim, se vocês estiverem na mão eles tiram-nos logo, mas se não estiverem não conseguem tirar. Se estiverem na mão as voceias? Não, não, não. Sim, se verem na mão sim, mas se não estiverem não conseguem. Eles vão estar revive. Olha, olha, diz aos gajos que eu morri. Se tiver na mão não conseguem tirar nada. Não, se estiver na mão, olha, diz aos gajos que tu morrestes. As armas foram apreendidas, burro. Apreender umas armas, burro. Não, mas... Apreender umas... Diz, 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 diz. Clica no cap e vai em inventário. Clica no cap e vai em inventário. E vê lá se tens as armas ainda. Já não tem telemóvel, mano. Já tem, tem. Não tem, não sei se sabes. Podes não ter, por isso. Já tem, já tem lá as armas no militar, eu tenho. É o que eu estou a dizer? Mesmo na coisa, tu ficas com as armas. Que eles não podem dar luto, é isso? Só se der... Não, mesmo dando... Ah, se estiverem em luto conseguem tirar. Mas se não terem... Eles não eram a disparar, mano. E assim? What the fuck? São os gajos, mano. Polícia de malta, já. Que isso é merda, mas? O que é isto? Olha, olha, ele está a dar luto, bro. Olha, o que ele está a fazer é anti-RP. O gajo não pode dar luto como polícia. Olha, tu não falas. Ele como polícia não pode dar luto como polícia. Ele como polícia não pode dar luto. Ah, mas tu não podes dar luto enquanto polícia. Não podes? Então por que é que tu guardas as armas? Por que? Tu não podes dar luto enquanto polícia? Porque guardaste as armas? Tu não podes dar luto enquanto polícia... Oh no... Por que guardaste as armas? Como é que eu guardei as armas? Não, isto guardou as armas because I can't remember as armas. Não, não digas isto. Não, não digas isto. Não digas isso. Deus teioas que não tinha armas. Eu não tenho armas. Tu não digas que tu tens as armas? Conhebramente por que é que eu te luto direto agora? Direto-me o quê, pá? Direto-me o quê? Não... Olha, é o 50 e... Ah, meu Deus... O que é que foi... Eu não vou enreder com ela. Ah, eu canto. Antes que lhes ande os queques. Foda-se, mano. Eu me emagreci, bro. Mano, polícia... Polícia andam para oito. Nós não podemos dar para oito? Isto é uma brincadeira. Não, é porque não... Os gajos... É porque os gajos... Como o gajo de ilútil agora fica com as cenas. Isso não tem lógica. Vem lá se tens. Olha, tu morrestes a tiro, ok? Por isso eles não podem me prender. Tu morrestes mesmo a tiro. Ah, não mesmo? Tu morrestes a tiro, bro. Puta que pariu. Puta que pariu esta merda. Tá, mas queres que eu vá aí? Tu dás-me as armas antes de morrer. Não, é melhor não. Eu dou-te uma arma, grátis. Não te preocupes. A cena é que estes filhos da puta vieram diretamente para mim. Como é que isso é possível? É por causa do ID, mano. Esses gajos estão a fazer a TRB por causa do ID. Esses gajos viram o ID. Ah, está ali um gajo. Isto é muito estranho. Abre fogo e abre fogo. Abre fogo. Abre fogo logo. abre fogo. Foda-se, mano. Puta da merda. Tira outra cheia. Ai, eu não acredito. Eu dou-te, me preocupes. Eu dou-te. Tipo, como és da ganga, eu sou o subchefe... Fiquei sem as armas. Fiquei sem as armas. Eu dou-vos, eu dou-vos. O que é que estavas a ter? Fiquei sem uma sniper e fiquei sem nenhuma pistola. Sniper. Ele foi de sniper lá. Ele estava tipo, com o líder. Ele estava escondido de sniper. A polícia banha e dispara-o logo. Olha, calma aí. Chama um ticket, se faz favor. Eu vou aí e se eles disserem que é mentira... Epá, menciona a tua livestream, ok? Menciona mesmo a livestream, porque os gajos fizeram. Como se tipo, aproveitaram que o índio estava em cima. Eu não consigo chamar o staff. Oh, chamem-me mesmo no T e digam a situação. Eu estou aí e vou-vos defender, ok? Eu já tenho a minha arma. Mas tu ainda tens as snipers? Já tenho a minha arma. Eu não consigo ver nada. Já? Os gajos que me derry-bike, mas é que eu vou por cá já tiro. Calma aí, calma aí. Vocês têm as armas ou não? Eu agora recebi as. Agora recebi. Tu tens as balas da sniper. Tu tens as balas da sniper. Obrigado. Será que vai dar bala nesses gajos? Não, não. Está aqui alguém já. Está aqui o King. É o Kingzinho Monteiro. Essa sniper, olha. Faz assim, olha. Faz assim. Essa sniper vai ao cofre da coisa. Tu fazes um vídeo a pôr-na. E tu vais ao coisa e vais dizer que tu puseste lá, ok? Olha, por exemplo, eu. Eu pus na coisa uma combat pistol. A mim roubar uma arma, filhos da puta. Chamam admin, chamam admin. Se estão a usar as armas, são obrigados a dar-te também. Onde é que está a pedido a pôr-na? Preciso falar... É um admin, Bruno. Preciso... Preciso falar... Caso... Caso de fail. Diz casos de fail RP. Fail RP, não é anti-RP. Já disse, já disse, já disse. Nós estávamos fazendo assalto lá em cima na praia. E o policia, mano, roubou umas armas de malute. What the fuck? Olha, pode dizer ao gajo que é para dar TP ou ID tal, que é o... O Cuca. Diz ele que é para dar TP ou 50 aí, já digo. Ah, eu não sei qual... Qual é o teu ID, Cuca? Qual é o teu ID, Cuca? Não sei. É... É... A atitude deles, ok? A atitude é... Agora é tipo... É da... Da polícia, por exemplo. Diz ele que é para dar o CD ou ID do Cuca. Tu... Algum gajo como deu o outro, pá. Pois. Quem? Fui eu. Fui eu. Guardaste as armas, mas porquê? Guardaste as merdas... Eu não tinha arma! Não tinhas? Não tinhas? Tu tinhas uma pistola, então porquê no inventário? Começaste a disparar para o helicóptero... Estás em upstream? Eu vou fazer uma pergunta. Porquê que uma mulher diretamente a mim? Era Júnior que estavas morto ali? Gente... Tu aproveitaste... Não. Desde que ele aproveitou-se com os líderes em cima da cabeça. Vai haver muitas coisas... Vem lá para cá. O helicóptero está a ver o print. Tu aproveitaste para ver o ID por cima da minha cabeça. Ideas de helicópteros não dá para ver, ó Omni. Não dá para ver o quê? Meu... Ei... Também nos engenheiros, mano. Se um helicóptero está no ar... Estes foram casos... Diz mesmo que estás inserido. Claro que não. Eles aproximaram. Quais a pistola, caralho? Está uma pistola. Está uma pistola. Antes que eu te... Antes que eu te... Antes que eu te mando as palavras... Oh... Chorar o quê? Vamos lá ver. Peço o nariz ficar já em quatro. Bom... Pode ir começar a andar... Olha... Calma... Vocês estão aqui, pessoal. Tem calma. Está aí. Eles... Pelo menos... O Kim, pá... Respeito por ele. É que senão ele... Tanta gente, caralho. Deu o dinheiro. Alguém tem o dinheiro. Alguém ficou com o dinheiro. Ficaste com o dinheiro. Ficaste com o dinheiro. Perdi tudo, caralho. Ficaste com o dinheiro. Não dá bem. Isso não é contra a pistola. E as balas? Que balas? Eu estou-te a dar uma arma... Que eu não te devia estar a dar. Ainda estás aí a... Falar assim. Não... Estás a dar uma arma. Porque esta não é a minha arma. Estás a dar esta porque queres. Sim. Porque eu não tenho contra a pistola. Pronto. Deu-me uma Micro-SG ao gajo. O que é que tu me deve ser? Estás a dar uma arma que é o melhor. Fica com o gajo. Fica com o gajo. Desculpem pelo menos. Deu-me uma Micro-SG ao gajo. Deu-me uma Micro-SG ao gajo. Um RP. Isso é uma Micro-SG. É uma... Esperem por mim. Eu estou atroz. Esperem por mim e estou atroz. Anda. Eu estou atroz. Eles ficaram com o dinheiro na mesma. Temos dinheiro na mesma. Alguém que dê. Barra-me. Vão ter um motoclube. Vamos distribuir. Ou digam tipo. Barra-ano. E digam tipo. Ei. Este é Micro-SG, mas é a prima? Ou é uma balula? Olha. Isso dispara. Caralho. Tens balas ao menos. Olha. O helicóptero. Olha. Vi ver um helicóptero. Está bívida. O helicóptero quase cai. O que está a fazer este gajo? Caralho. E não pediu-me desculpa o gajo. Acho bem. Também ninguém me dá a bala. Mostra a arma aí. Mostra a arma aí. Olha a arma aí. Por que não me deu? Tens a observar? F***. Deixa eu ver a arma. Calma aí. Tem uma Micro-SG. Tem uma Micro-SG. É Micro-SG. Essa... Olha. Calma aí. Eu estou vendo o livestream dele. Olha. Nós agora só fazemos o assalto de nós os três. Porque como a gang está quase toda... Vamos assaltar estes gajos aqui. Espera aí. Podemos o dinheiro. Podemos as armas. Calma. Calma aí. Eu vou falar com eles. Calma aí. Antes... Olha. Vamos para o motoclube. Antes de assaltarem os gajos. Eu vou falar com eles. E vou dizer o que vai acontecer não é nada pessoal. Eu vou falar com eles. Quer para avisar? Não, não, não. Eu não vou dizer que eles vão ser assaltados, bro. Primeiro pega no teu S7 e não vai. Não vais avisar. Não vais avisá-los. Não, não. Não vais avisá-los. Vamos chegar lá. Pistolas, tudo, mano. Vamos apontar à cabeça deles. Calma aí. Calma aí. Vocês... Quando eu der a minha permissão, vocês apontam as armas. Queira as armas na mão, mas ninguém atira quando eu der a minha permissão. Eu vou dizer. Pessoal, não é nada pessoal. Mas... Eu... Acreditem. Não é nada pessoal. Se a favor, ponham as mãos no ar. E a coisa. Mas... Eu vou esperar por vocês. Mas só vamos. Espera aí que... Eu ainda vou pedir dinheiro. Ainda vou ficar com o dinheiro. Ainda vou guardar o dinheiro no carro. Dá-me só... Dá-me só algum cheiro para eu comprar um Rx7. Espera aí, Gonçalo. Quando tiver tudo limpo, vamos ter para ir de um milhão ou mais. Da outro ano. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Até logo... Oh, Mr. Fizz. Pegue a mazera no teu Rx7 e empresta-me. Porque eu gosto de andar naquele carro. Ok, ok, ok. Vamos ao motoclube primeiro. Quem é o Freitas Silva, meu? É o Freitas Silva? É o Freitas Silva? Eu sou eu. É o meu. Olha, se quero chamar a��價 por Freitas, chamem-me por Freitas. E você vai chamar por Vivas. E como é que querem se chamar? Chamar a Viva. Chama a Viva, 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 viva,ah, viva. Dove ama? Isto porque ele é autista, mano. Mas és de onde, is lá? Itu. Mano, se eu disser». Puto, voces não vão descobrir coisa. Esta é da Amadora, ma vejo. Não a Sum, mo obedezes, axe. Ou é do Coimbra, é da guarda. Sei lá onde é que véns, vai. És do norte-sul. O que é isso? Outra salto. O que é isso? Calma aí, calma aí. Isto está assim. Venham todos aqui. Olha, olha, olha. Diz ao Cuca que tenha calma, viste? Diz ao Cuca que tenha calma, viste? Cuca tem calma. Viste? Tu tens calma, viste? Ainda não. Tu estás muito estressado. Já sim, nós tivemos a falar e nós achamos que vocês podem entrar dentro da nossa... Como é que diz? Da nossa... Sim, da nossa organização. Mas isto é assim, vocês para entrarem... Para aí, para aí, para aí. Quem estiver ali? Mas calma, ainda não, ainda não. Calma, calma, calma. Já sim, eu vou dizer... Já connosco. Vocês não vão estar na gangue, mas vão... É como se estivessem, ok? Ok. Mas é assim. Como não estão na gangue, tem um preço por cada um. Infelizmente, eu tenho que fazer assim, porque nós já somos muitos. Espera aí, espera aí. Espera aí que o jovem tem que puxar o meu carro. Ok. Eu já te dou a coisa, está bem? Olha o meu R. É assim. Diz ao filho... Diz ao filho... Diz ao filho... Diz ao filho... Diz ao filho para... Para calmar. Não é que vocês merda com o carro, mano. Essa merda que estou... Diz ao filho para calmar com o senhor. Não, mas podes, 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 podes. Não, não, não. Vou ficar aqui com eles. Com eles. Digam, daí. Eu vou contigo, cheiro. Eu vou contigo. Espera aí. Onde é que foi? Vamos fazer aqui, conosco. Foi a favela cá cima. Fazer? Lavar. Há uma garagem? Não, não, não. Vamos buscar o meu carro para guardar na mala. Que carro tens? Hã? Tenho um Fusca? Esquece. 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 Sempre. Sempre. Esquece. 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 Eu abrirei o carro. Puta que pariu, eu abrirei o carro do gajo. Oxeira, abrirei o carro do gajo. Oh Fizz, abrirei o teu carro. Desculpa lá. Oxeira, onde é que estás? Oxeira, abrirei o carro do gajo. Oxeira, abrirei o teu carro. Desculpa lá. Foi mal, foi mal. Depois já chamei-me. Oxeira, vou-te buscar no teu fusca. Não é para ir. Não precisa-se. Já estou aí. Já estou aí. Já estou aí. Por aí. Só voto a vocês adicionarem. E eu vou-vos dizer também os preços. Eu vou fazer assim. De quem é este Ferrari Mar? O que está aqui dentro? Não sei, mas estou chegado. De quem é este Ferrari? É a minha. Ok. É a tua? Não, mano. Não andas a receber para esta merda, bro. É rodada. Deixa-me ver. Eu lhe dei o mesmo. Atualmente vai ser o vosso subchefe, mas o Kakula, ok? Quem Kakula? Eu já explico a vocês os dois, está bem? Ok, ok. Está assim. Eles vão ser os vossos subchefes, eu vou ser aqui o chefe. Isto vai ser tipo um grupinho, num outro grupinho, ok? Está-se bem, está-se bem. Nós entendemos. Está assim. Vocês vão ter que pagar um valor. Uma espécie de mercenários, estás a entender? Isso mesmo. Só que o outro chefe-chefe não sabe disso, ok? Ok. O outro subchefe não quer isso, está-se a ver? Ele quer a coisa, mas pronto. Nós vamos querer isso, porque eu acho que eles também concordam comigo. Eles vão ser os vossos subchefes, por isso eles também podem mandar em vocês. Vocês vão ser meio que os nossos mercenários. Vocês vão ter que andar com... Se gostarem dessa roupa, pode ser. Mas se quiserem andar com uma roupinha parecida à nossa, também podem. Ah, eu curto a minha roupa. Então, pronto. Eu vou-vos dar depois algumas arminhas, com estas que tenho na mão. E as máxicas, como é que vocês fazem isso? Quais achaste esta... Barra o Máscara Gang 2. É... Ah, ok, ok. Barra o Máscara Gang 2. Filespe22 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 Senhora Van Nós já vamos cá-lo com vocês, ok? Vamos explicar tudo A mim não acorde-lhe nada Se calhar são para vocês Não sei amor, acho que não, acho que vamos primeiro aliar-nos a eles Cheira, anda aqui, cheira, anda aqui falar comigo Cheira Ah Anda aqui, anda aqui, anda aqui, estou aqui, estou aqui Não vai ser, não vai ser para matá-los O que? Não vai ser para matá-los? Acho que vai Acho que não O chefe está a dizer que vamos aliar-nos Primo Isso mesmo Ganguezinha aqui, só que nenhum admin tipo Eu não sei se é para mentir Sabes limpa-los de SMG? Vamos lá, claro, limpo Onde é a razão das tragozinhas do Mx? Como anda a lei Por exemplo Eu vou explicar o que é que consiste Consiste assim Vocês têm tipo Um certo valor, não é? E a cada tipo Missão Barra Assalto Que nós temos Vocês recebem um x Estás a entender? Está assim Vão ser vucosos Agora Agora Já é isso Mas depois também fica do vosso lado Vai depender muito na quantia vocês vão receber Espera Mas sei lá Um machote canto Tá Que Charlene E aí o leve tá tá connosco tá connosco É 100 mil para cada um. 100 mil para ti, 100 mil para ti, 100 mil para ti, 100 mil para ti. 250 ao todo, era dividido por 4. Eu não sei se tu sabes, só que quando limpas o dinheiro os gachos ficam com... Não se ficam com uma porcentagem. É normal isso. Isto é normal, isto é normal. Mano, deixe-me pensar que dentro da ganga também estamos dois. Ou três neste caso. Mano, eu tenho um dinheiro, o dinheiro está todo bom. Quanto é que ficaste? Estou com 856 mil. 100 mil para cada um, vou ficar com 300 mil. 100 mil para mim, 100 mil para este aqui e 100 mil para ele. Vai até lá a gente ficar com 100 mil, mano. O que eu estava a dizer, vocês, num assaltar-me a mercearia. É normal, só que eu vou andar a droguinhos no mx. É sempre dividido, ok? É o que eu estou a tentar dizer. A entrada que nós temos que fazer, infelizmente... Olha... Olha... Partiste tudo. Olha... Morri? Chama-me-me. O gajo morreu, o gajo tem um ataque cardíaco ali, vou ter que chamar a ambulância. Ah, não está foco, mas ele subiu para a letra e eu morri. Para a letra? Não está indo para a letra? Amor... Chama-me-me. Chama-me. Não, é uma puta... Estou bíbedo. Estou bíbedo. Estou bíbedo. Estou bíbedo. O que é isso? Que a puta de cabeçada que deu no chão mano Que a puta de estoura Que a puta de estoura o que é isto? O cair vai dar RR O cair vai dar RR O cair vai dar RR É RR em 1 minuto Este cair não é uma merda não há saber dar RR também não possível Obrigado. 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 O meu... O meu... Ai que eu fui a probar? Oh puta! Deita-te! O que se passou? O que se passou? O que se passou que o server cheira? Cheira? O Lucas! O que é que se passou com o server? Acho que é de onde? E estas no server tu? Eu e RF Já entraste outra vez? Não Tem uma chamada no discord É o Fizz e o resto da mitra Eu acho que está na fila de espera Eu estou em tráfego Estes gajos vão te pagar Para trabalhar Estes gajos vão te começar a organizar Para trabalhar Eu tenho aqui os fones de todo dia A não te amarela parado, já foi o chef O chefe O chefe Chef O Fizz Calma ai, desculpa, estou a fazer uma cena, desculpa, desculpa. Eu estava a ter pilheta, calma. Foda-se. Só pensas nessa merda, mano, foda-se. Ué, mas de filheta, foda-se. O que é que tu disseste? Gostas ou não gostas? Diz-me na que moras primeiro, antes que eu estava em todo. Ah, ah, o quê, o quê, o quê? És de que cidade? Foda-se. Começa com um M. M? É esse de... É esse de... Mano. A oriça da marinha. Não. M? Norte, sul ou centro? És de Málaga, não és? Nordeste. És de Málaga. Não, nordeste. Olha, pera, deixa eu ver. É Máfora, é Máfora. Puta, é em Portugal, bro. Não sabe porque é Portugal continental. É Máfora, não é Máfora. Não, não, não. É Portugal continental. É uma vila ou uma cidade? Isso é uma vila ou uma cidade? Não, é uma cidade. Oh, mano. Tu és tão burro. É uma ilha, bro. Madeira. Tu és de Madeira? Primo. 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 Bananinha. Ronaldo, mano. Tu és de Madeira. Primo. O... O stack, o stack só se nota a aparecer de uma idade. Olha, eu vou lá para cá. Pessoal, vocês são... Não digam aos gachos sobre isto, ok? Tá bem, mano. Mano, não estava lá. Não, vocês... Ya, eu sei. É porque, pronto. O gacho quer uma gangue, tipo, no chill. Tipo, não quer fazer assaltos. Ele quer, mano, tipo... Eu quero a gangue evoluída. Estás a ver? Não, eu vou comer. Eu vou comer. Já vejo. Ok, ok. Eu estou andando naquela cala, ok? Ah, se vai, mano. O que é que queres? Eu não percebi agora. O que é que ele disse? Não é para fazer nada, não sei o quê. É para aliar. Hã? O quê? É para aliar-vos, estes queijos. O que é que disseste, pá? É... Não é para fazer nada estes queijos, pá, não? Não. Não. Eu estou saindo agora. É assim que vou fazer aqui. Vem. 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 Amanhã liga mais 2.50. Está-se bem, amigo. Está-se bem, bro. O que é que está a fazer? É... Sou eu que tenho o teste amanhã às 11. O que é que fez o amigo? É uma merda. É uma merda. Não, mano. Nós temos pessoas a estar juntos. E o pessoal, tipo... Nós temos... O pessoal está em casa e dorme até mais tarde. Está a dizer... Para eu ligar e... Para poder. É um bêbado. Ele faz grande juiz. Bêbado. Manda-as para o bicho, bicho. Ai, amor. Deste amigo para o bicho. Lachinha da mente. Não é grande pistola, mas... Está vendo? O quê? Estava agitada a milicar. É tipo assim. O que é que gostar de merda? Está aí, está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Inês. Minha amiga. Olha o trabalho de Estou Pedro. Deixa eu ver a cara. Vamos fazer sexta, burro de merda. Vamos juntos, seu burro de merda. Inês, minha amiga. Responde no stream. Está aí, meu irmão. Estás vivo, Gonçalo? Estás vivo, meu irmão. Estás vivo, meu irmão. Não importa-lhes pegar o Inês Dream? Não, não, não. Olha só meio e três, mano. São cinco, mano. Estás a cada vez pior. Está lá. Tem mais gente ainda. Não, não, não. Então, você já pode olhar. Eu agora acho. É tudo nosso. Que pouco você faz em parkour, mas é isso que é isto. Não vale nada esta bolacha. Estás vivo da sua . Eu estou atrás da sua vela, mano. São cinco reais. Está vivo, mano. Você está vivo com esse cara. Lule! Lule, lule. Lule, lule! Lule, lule! Lule, lule. Lule! Lule, lule! Lule, lule, lule! Lule, lule! Assaltas o gajo e mato-te Assaltas o gajo e mato-te Quero-te assaltar meus pentes a dois de teres destes gajos Quem? É quem? Não quero-te uma boaxa é uma merda Que merda Olha a coca E nem já me lembrando machado no Youtube Não deixe-me guardar a moto ou tirar outra Tengo os primeiros furados a essa Aia puto! O que é que se passou aqui mano? Ai jesus! Que bêbada! Tchum! Sua nariz Quem está a empurrar a puta da mo- Oh! Oh! Seu burro! Essa arma lenta-a vista não é minha Pá! Cuidado! Pá! Olha ai pá! Estás vivo! É no pé! Está-me bugado Manuís! Estou a cargar no dobro e está-me a abrir no meio e não me dá-mas! Espera-te uma puta no taglado! Foda-te para quieto! Foda-te para quieto! Não dovas a nada! Foda-te na puta da arma! Acabei de roubar o carro aqui ao nomeiro É para fazer o que mano agora? Nada para não! Foda-te para lá! Foda-te para a puta do taglado! Acabei de roubar o carro aqui ao nomeiro Estou a ficar foda-te! Mas estás a abrir o nomeiro de compra! Não vou ter que dar RR! Foda-se! Vai chua! Deixa ver! Mafia, você pode ir montar o clube? Temos que lavar cuecas! Eu vou dar desconectimento outra vez! Estou a ficar foda-te para o co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Foda-te para mí! Eu vou dar desconectimento outra vez! O que é isso? O que é isso? Vamos para que eu não se quinha no Spotify. Meia-noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um dia. Meia-noite-feira. Dia 2. Daqui a 12 dias faço anos, família. Oh! Cheira! Parabéns! Eu vou fazer 17, mano. Daqui a 12 dias. Estás mentalizado que um gajo vai fazer 17 anos. Eu estou mentalizado que o meu rap dá a cabideia. Estás mentalizado para fazer 17 também? Eu estou, mano. Eu estou. 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 Vamos já matá-lo, já matá-lo a gente. Deixa-te dar um empateçanado pelo meu. E que é mitrão? E que é mitralho? Olha este caraca, quem é? O que é que ele tem nos bols, já viram? Deixa nada, mas mata já o gajo. Deixa-te dar um gajo. Vai-te embora tropa, vai-te embora. Eu não balto aqui, eu não balto aqui. Oh mano, oh mitra. Tu vais ajar mano, tu vais ajar mano. Ninguém me tira o capacete mano. Ninguém me tira o capacete. A mim ninguém me tira o capacete mano. Eu vou te roubar a moto e vou puxar um capacete no outro. Quem é o Guna para me tirar o capacete? Tira o capacete e os óculos mano. Quem é o mitrão? Ninguém faz isso mano. Já percebemos mano. Calma. Vou ter que puxar um capacete de novo. Já venho. Vou ter que puxar um capacete de novo. Já venho. Que isso Ana. Não estiveste a ouvir Spotify. Por isso, obrigado. E ainda tens centenas de músicas para aproveitar. oi, 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 oi. Calma. Seu policia, tenha calma. Não sou eu, não tenho nada a ver. Não fui eu, não fui eu. Bem, não fui eu. Mas não fui eu amigo. Você foi ali, foi ali aquele senhor que tá lá dentro. Confia em mim lá atrás. Eu tava lá em cima da casa. O gajo fugiu mano, juro. Eu oi fuiabusí, eu te danora. Oi fui a baixa. Oi, que eu fui a baixa, foi害. warmed, oво quem por dentro. Agora que eu entra ai a taruel. Isto é um santo. Isto é um santo. Obrigado. 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 e a cheira o que eu tenho que ir a casa do aí né o cheiro e se não fala mesmo eu falo esse filho da putz de gajo e aí eu sei que discordam pelo que eu tô fadido Estou todo falido de cérebro. Oh, cheira. Oh, saia da chamada há um bocado. Foi a casa do banho, mano. Lá está, mano. Que coisa que é este? Já estou em tela de vez. E não deu a fazer? Ah, vem cá. Andou... Fiz. Estás com uma shotgun na mão, meu. Não, 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 não consegui. Guarda as armas ao 133. Está guardado, já. Mano, não, meu. Só se... Andá lá. Tá. O meu gajo foi sem mora, mano. Sabastei as frutas. Estavas a estar aí. Ok. 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 Vamos lá. Ok. 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 O que é? Está aqui no... Está aqui no... Falei do caralho, mano. Está a matar... Não é que ele disse que pode desbogar isto, não é? Vai buscar outra, vai buscar a tua mesmo. Está abriendo o carro. Quem é o... É o amigo deles. Espera onde? Está bom, mano. Vai a testes é... Esqueguei o meu puto testinho! Ajuda-me! Aluminium Camer! Espera onde, mano? Como é que tu foste? Como é que foste, meu? Eu fui essa história aí. Está aqui uma van. Os gaios parece que o motor fluiu bem delas, meu. O que é que fazia todos os gaios? É, olha, são deuses. Onde é que estás, mano? Estão frio. Quem é que estão aqui nesta van? Ninguém. Eu estou aqui no parque. Não posso andar de van todos. Quero andar de van. Está aqui um carro de van. Quero andar de van. É uma 8. Fui eu que matei o gajo. Está fechado. Eu perdi-lo tudo. Deixa eu querer andar nesta merda, meu. Sinceramente, achas? Não tenho carro 6. Carro de drift, fixe. Carro de drift, fixe. Entra onde, vamos echar a puta da van ao máximo. Deixa eu preservar este carro. Entra aqui. Olha para este carrinho, mano. Não entra aqui, mano. Vamos chamá-los, onde está todos dentro da van. Vamos para baixo, quase dentro da van. Oh, filho de puta. O que estamos tentando andar? O que estamos tentando andar? Entra dentro da van, rápido. Entra dentro da van, rápido. Entra dentro da van. Entra dentro da van, rápido. Entra dentro da van, não vamos dar uma volta. Pois putz. Não dá para entrar, não dá para entrar mesmo. Pois putz, dentro da van, siga. Siga dentro da van, não dá uma volta. Vou sal, afasta-se, vou sal, afasta-se. Não dá bem para entrar, tipo mais gajos aqui dentro. É claro. Cara. Estas não estão a ligar nenhuma, mano. Cheiram o outro e mandaram a queque nestes gajos. Estão a ver, caralho? Fica aí, fica aí. Está baluda, mano. Já me parto isto até ali. Está mais burro, meu. Não. Não sai. Vou pôr aqui esta malta agora que eu não vou sair. Espera aí. Sai burro, sai burro. Desce. Ninguém sai. Fica tudo cá dentro. Doar a gente fica cá dentro. Está para aí na pistola, olha. Onde eu tenho? Vai sair na volta ou a volta dá para sair? Vamos esperar por aqui. Dá para sair à volta, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou cair. Aí não me deixei. Você vai da Spider. Está a furar o que, meu? Estás pronto? O que estás a fazer, mano? Explodir ali alguma coisa. Olha, meu Deus, pô. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos pegar a banda aqui. Olá, meu parceiro. Primo! Primo! Isso, miúdo! Mete para trás. Está cá mais uma RX100 para pegar um drift. Eu não estou a ouvir. Estás a ouvir-los a falar? Estou. Estão a falar. Estão? Eu não estou a ouvir. Tem que reiniciar o 5-0. Anda para aqui. Tem que reiniciar o 5-0. Ai, desculpa. Eu não estou a conseguir a ouvir-los, mano. Como é que eu faço? Ele não consegue ouvir. Ele está a buscar. Para de dar nada, Gonçalo. Para de dar isto, Gonçalo. Vou dar um tiro, foda-te puta. Vou dar RR. A maior que o Spartan é este jogo de merda, meu. Olha, só tem que gostar aqui. Sempre para dar RR a este jogo. Vou ficar maluco. Sim, sim. E assim é o que? dido-nos normalmente gritando aleluia. um e 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 Olha, tem aqui uma combat pistol, que vai aqui para dentro. 250. Queres uma capa Gonçalo, que eu estou de zero? Ok. Prepara, tu vais ter guarda... Mano, estás cheio de armas tu mano. Olha, esse é do meu carro. Vai bugar a mala. Assim a mala vai bugar mano. Vem cá. Pega, isto é para ti. Isto é uma capa. Podes equipá-las. Equipar... Ficou sério o bagulho, primo. Mano, não estávamos a liderar ela. Não tens balas para a micro SG, não? Tenho algumas. Dá-me só algumas, só para não ficar aqui tão liso. Para ficar mais equipado. Mostra-lhe as armas todas, tantas armas que tens. Tenho uma carabina, uma sniper, uma shotgun, tenho... Puta. Tenho umas pistolas, tenho uma micro SMG. Estás carregadinho então. Dá-me algumas balas só. Espera aí, deixa-me... Deixa-me guardar isto aqui dentro. Deixa-me guardar isto aqui dentro. Tem uma M4, uma combat pistol, uma shotgun, uma sniper. Uma micro SMG. Duas combat pistolas. Dá-me só um bocadinho então de bolas de... Ok, deixa eu começar a equipar. E Guido, quanto é que estás? Ai, quem é? Já está lavado o Guido. Não. O Guido tem 800 e pouco. Quantas balas tens? Tenho 15 agora. É isso? Eu fiquei com 121. 121 balas. Vou pegar aqui em balas de piste. E estás vivo? Lembras ali em cima? Lembras-te? É nada é lembras ali em cima, primo. Lembras-te aquilo? Não lembro. Vamos lá. Deixamos aqui o carro ou vamos naquele ali? Vamos neste. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Ah, será que é o carro? Não sei. Deixa-me conduzir, mano. Não sei. Faz favor. Vamos de moto. Vou deixar um tecido fuso. Não, deixa-me conduzir. Se me mandam abrir a mala... Pensam que sou um martilheiro, cara. Pensam que sou um foda-se de um... Vai devagar, mano. Estava muito deficiente. Não sei o melhor condutado que estás conhecendo. Não. Não sei o melhor condutado. Para ver isto. Vê? Esfarcei aqui. Não sei o que, sabe o que? O que é chato? Não sei o que. Não sei o que é chato. Não sei o que é chato. Não sei o que é que é chato. Olha o que é chato. Mas é chato, cara. É verdade, Simão. Deixa-me lá para ver. Vamos. O Face desapareceu. Ele estava ali um bocado. Então é sem capacete. Ah, não queria comprar um carro. Eu queria comprar um carro. Um carro mais fixe. Pera aí. Comprar o meu RX-7. Outra máfia se pode lavar dinheiro. Vamos escrever se eu não lembro. Eu sei. Está feio. Nós matamos a máfia. E vais... E lá vais lavar a roupa? Yes. E devemos roubar pouco então. Vamos lá. Estou a caminhar ali. Vamos lá. Oh, não. Está aqui. É pior que vá um bocadinho de merda lá. Eu não tenho nenhum carro na Granja. Eu não tenho nenhum docento. Só que não sei o dinheiro que posso gastar. Tens que dar aos outros gays. Não tens ainda. Está no ar a puta da mata. O dinheiro que tens para outros gays. Já está no banco. Então. Então não podes gastar esse todo. Temos que dividir ainda. Não temos? Esse tigreiro é de segunda salta. Mas tipo eu vou dar 100 mil a cada um. Ou seja. Ai mano. Oh Gonçalo. Tu eras demente mano. Ah. Ah. Não te mates. Vai vir a stream. 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 Ah mano. Vai vir a stream. O que é que aconteceu? Estás a ver a stream? Puxa para trás e tu vês. Ah mano. Estás todo ligado. O que é que és? Que tal? Estava a andar normal. Seu filho da puta. Eu quero-me furar tudo de tudo mano. Ah mano. Estava normal. Tu é que apareceste aqui. Eu ato sempre com a distância de segurança. O que é que o filho da puta da caminhoneta da caminhoneta. Portugal. É. Eu estava a fazer salto. Perdeste. Perdeste. Isto é merda. É isso tudo. O PSP precisamos de formas na mafia para o presidente. Onde é que tu foste? Meu perdeste. Acho que quase tanto. Onde é que eu uso de钱? Estou a ficar aqui de... Estou a ficar aqui. Ou é que eu compro isso mais a moveres. Eu tenho que fazer aqui. Tem que trocar os roubados. Não é que vamos ao mesmo tempo. É que é dinheiro. Embrou mais novas. Vamos ao mesmo tempo. É caro de dinheiro para não conseguir. É o que eu não consigo. É muito fácil. Éner que não torna. Vira para trás, amor. Este chip liga, paga-me tudo, mano. Amor, queres ver bala? Tem calma. Isto é melhor, não é? Já fizemos dois assaltos. Um assalto, eles fizeram... Dois assaltos, um tiroteio. Tem calma, tens de ter calma. Isto deve ser para ver bala, não é? Também temos de chance. Agora vou comprar o meu carro de novo, amor. O que passa, tio? Estou a iniciar aqui um assalto. Não mais nada, não é cá. Estás merda, fica-me mais desmedo. Estás que sou bandido, primo. Pega. 400 mil, estás bem? Pega, e bora. 400 mil, amor. Não ganhas dinheiro, estou a dar dinheiro. Então, 400 mil, já vou ali uns cabos por todo o meu veículo. Depois tenho que vir pôr no banco, porque não vou mudar o meico. Isto, eu não quero gastar tudo num carro. Não quero gastar tudo num carro. Agora vou gastar tudo num carro. Eu não quero gastar tudo num carro. Está mesmo mexer de massa, mas... Tu tens de pedir dinheiro? Tu tens de pedir dinheiro tanto dinheiro. Foda-se filha da puta. Sei, mas é da frente ou bom? Não sei. Não está a guiar da frente. É ali, eu sei, mas pronto, foi uma merda. Diz, diz, diz. Este tipo alaga-me toda, foda-se. Qual é que é a moda? Mas está quitada? Não sei, bro, eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre. Olha, eu sou pobre, mano. Só tem 40 mil, e 40 mil eu não vou fazer, então caga nisso. Ah, vai lá. Não vou comprar um carro caro. Onde está o 10-1-4? Aí, mano, o Julio, aí que eu adoro. Eu prefiro a Julieta. Ou a 45. Estacionar no sítio dos deficientes, é uma desprez. Eu sou deficiente. Talvez aqui também são caros, não é? Estar a pedir um. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estão focada, não. E os seus especiais. Como é este carro? Qual é o a Ries3? O que é isso? Este é melhor, não é? Vai com os normais. Este é melhor aí para o meu caminhão. Este é melhor aí para o meu caminhão. Este é melhor aí para o caminhão, é? O RS3 é fixo, mano. Olha aí com ele curtinho. O RS7, vais comprar o RS7? Qual? 130 mil, é o RS7. Onde é que está o RS7? E aí, vou comprar o meu RS7zinho. É o meu RS7, vou comprar. Adoro este carro. 130 mil, pau. Já vou pegar o resto de dinheiro no baume, que foi onde as ainda mudou o mico. E fica a puxar no dedo. Bom dia, olha. Deixa-me só... Ah não, é este. É o RS7zinho. RS7zinho. É o golfer, é o golfer. Viralmente, este filho da puta neste carro em mim, mano, primo. 760 aí, conheces? Este é muito caro, mano. É um milhão. É muito caro. Esquece-me. Este barulhinho. Esta caixa sempre... Vou deixar só pegar 500 euros no bolso. É depositar. Santander, eu depositar 270... 310... Eu não tenho também, então. 270 mil. Pronto. 301 mil que eu tenho. Mas aqui, tá? Vivo. 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 Onde vai ficar as 10-7. Uhum. 130 mil? Não passa aqui. É que alcançia, não é? Este é o duro. Saga por que eu pôr este? Ai Primo, vamos ao Venice quitar. Vai ficar bem da carne, nós podemos ir. Também estou ouvindo essa música. Estava a dar stock no carro. Onde é que está? O que é o Rádio? Estou a ir sem gasolina. Podemos entrar por aqui? Deixa-me só ir à gasolineira. Estou a mover com 85%. Onde é que tu estás? O Venice, mas tens de entrar a volta. Não podes ir em grades estes. Ah, não vou-te ir agora. Onde é que é o Venice? O Venice, o que é para eu ir ter? O Venice é que eu acho, sei lá. Saímos da cidade, vou para onde agora? Para a esquerda, não é? Saio da cidade, vou para a esquerda, não é? Seja! Seja! Esperai. Esperai! Eu acho que quanto é que ficava para tornar este cara aqui ao máximo. Tá, tá original. 130. Ok, pode ser então. Acho, acho, acho. Não é para o Guixar, é para o Nautaxandra. Diga, diga-me. Sim, sim, muito obrigado. O contexto vai te dar ao máximo e cheira? Fica a procurar também. Mas é um gajo que vai fazer. Não somos nós. Diz o que eu também quero. Onde é que está o gajo? Deve falar, pronto. O que se passa o seu género? Está tudo em ordem? Sim, sim, sem problema. Sim, sim, sim. Eu sou o Tufo. Eu estava a perguntar um pouco. Amigo, amigo. Diga. O meu carro é igual ao do meu colega. Também quero pôr ao máximo. É o mesmo preço? Fica. Se forem os dois, faço 75 mil. Quanto? Não, não, não. Cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Sim, sim, sim. Mas como é os dois são amigos, já estou a ver. São iguais e tal. 35 mil cada um? Não, não. Os dois. Fica 35 mil cada, não é? Eu ia dizer. Não, não, não. 37 e meio. 37 e meio. Não é isso mesmo. Bota, bota shake. Então... Tens que lhe dar o carro algum? Já mandaste. Tens que lhe dar o carro, cheira. Tens que lhe dar o carro. Tens que lhe dar o carro. Ainda não recebi. Ah, já está. Oh, 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 oh. Desculpa por lá, já venho. Filha da puta, não posso... Tens, 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 tens... Pode ser por... Podes ter dinheiro no banco, não por outros. Tens que lhe vender o carro. Tens que lhe vender o carro. Mas o maleta, o maleta, uma vez, como é que eu mais segurar? Cosmarco? Nós temos seis. É onde? Estou pela... Eu vou buscar-lo. Fala, não. O celular está aí vendido. Eu vou buscar-lo. Não prestes em Biser, turnadão? É assim já original, não. Ah não? Tem um spoiler, não é? Tá abaixado lá... Humm, bom perigo. Foda-se meu, que puta de sucata esse Ferrari meu. Realmente... Puta de lixo. Tá tá tá, quem tiver a querer a ter um ou algum... Lá está eu não tenho um... Falta-se-paixa, böcele. Pode-se-paixa, böcele. Têm a certeza que me vendeu o carro? Têm. Tens guardar primeiro, desguardar. Eu f... Guarda, guarda, guarda. Ah, tem aqui carrinhos da pinta. Tem aqui um tio de bacana. Pronto. Este tio, deixa eu ver. Posso ir consigo dentro do carro? Para ver, para observar. Não, claro. Oh amigo, pode ser o meu Eu posso fazer mais alterações a nível estético e assim também? Eu posso, posso. Ah, era, 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 era. Só podes, oh. Caraca. Estou a começar a ficar chateado. Não tem nenhum carro fora, não? Não tem nenhum carro fora, não? Se calhar tens um carro fora. Certo. Nenhum de este é tio, não? Nenhum de este é tio. Com certeza. Tenta. Eu acho que não está chegando Deixemos só guardar o meu Espera ai, para depois a gente estará aqui a fazer confusão Mas eu consigo tirar a mão E este carro é o Bernalho? Não, não, não Este Julio é uma sucata meu Eu acho que está com ele no chão, pera ai Olha como é que é bonito este seu sucato Para de bater Gonçalo Desgaste o dinheiro, estás a bater os carros Deixa de mentir Olha como é que ele está dando para nada Se caia nesse Caralho, trabalha Caralho, trabalha Pois Rapaz, esta Ibiza está fixe Mas esta Ibiza está do aço A RR, da RR Fica aqui, mas a RR Puta de arrastadeira esta Ibiza Puta de arrastadeira esta Ibiza Se teu merda não andas A merda arraste-se Tem espaço, tem espaço Tem espaço, tranquilo Ok Eres de milto Porquê? Mas como é que uma a capa mais sempre é uma pistola Não tenho pá Eu não tenho Não tenho pistola Caralho Olha, deixa de ver Que seja A que uma aisha Que seja A que uma aisha Que seja A que uma aisha Que seja Puxando os olhos do caralho. Ficar cheio de sono. Los. Queres da cannabis aqui? Espera, me escapa que era forming. Falta só um bocadinho. Até o... Eu não to abrir o queijo. Amigo, olha para esta moto, até deita louco. Não anda grande coisa. Pensava que andava mais. Não se mete atrás que ainda lhe queima os pelos do subaco. Isso, bora. Não, bora. Eu tenho que pagar a grana não. Chefe, és bêbelo? Vai sair da frente ou vai haver problemas? Peço desculpa, peço desculpa. O que é que o gajo disse? Peço desculpa. O que é que vem? Não sabem quem manda, não é? O que é que vem? Quer que eu fique à porta da capa na mão? O outro mecânico estava aqui com vocês. Não, não viste a capa na mão. O Rocha, mas está lá dentro. Estava aqui um mecânico com vocês. Nos deixou ali a moto. Não sei, queres que eu vá lá a buscá-la e a moto já lhe é lixo? Primeiro mete tudo ao máximo. Motor, tração, travões, tudo ao máximo. Menos armadura, menos armadura. Não quero armadura. Está bugada, não está? Tem que pagar nisso. Pronto. Está bugada aqui, não está? Deixa eu ver. Já está aqui parada. Se eu consigo irritar o carro nisto aqui, se foda. Fica aqui com... Olha, estou a tocar. Não está toda a falta. Ui, já está a foda. Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Vai ter para o máximo deste. Já consegues sair. Obrigado por aí. Nada, nada. Tudo que enxergue é muito ao máximo. Que puta da sucata, meu. Que filha da puta da sucata. Esta merda, meu. Está calado. Queres trocar a buzina? Ah, qual é que está? Espera aí, olha. Diz-me uma coisa, queres rebaixá-lo? Quero, quero, quero. Vamos ao máximo. No máximo. Agora, pintura, queres? Quero, quero, quero. Vê-me uma para que fizesse mais feita. Não concordo se estejas mais feita. Está sim. É isto. É isto? É isto? Deixa eu agudirante, deixa eu agudirante. É sim? É sim. Vente-me uma, Jusco. Eu vou ter que sair do carro, senão daqui a pouco só é... Se não, alguém me manda para o seu e eu... E tu dizes assim... Por isso eu vou para o Sky. Não? Continua? Olha lá, olha. Olha para mim. O que é que ele está, meu? O que é que ele está, meu? Também, não acaba nada não. Ahm... Agora, aqui é... Risse preto. Tem, 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 tem... Ah, eu consigo mudar as duas cores. É, a cor secundária. Sim, queres alguma? Deixa eu ver o... Deixa eu ver o meio socorro. É isso que fica muito malo, não quero. Está poder, está poder. Queres isto? Não, fica com ele. V pushing a mal aqui. Que é preto? Pode ser. Um preto fosco ou é assim brilhante? Hum? Eu não ouvi. O preto fosco é sim. Este é o preto fosco. Ou não, este se calhar é o brilhante, deixa-me verificar. Este é mesmo o fosco. Ah é? É. Puxa para baixo, puxa para baixo. Puxa para baixo. Estás no fórum. Estás no fórum. Esta é a primária. Estás na primária, mano. E quero por isso assim. Agora vem para a outra cor, a secundária. Ah, se calhar é isso, é isso. É assim. É assim. Olha que lindo. Ah exato, assim está bonito. Deixa-me ver agora se dá para mudar as rodas. É que alguns não me dão. Agentes, agora deixa-me escolher. É uma gente que é cromo. Se tiveres. Não ouvi, não ouvi. Vê se aparecem uma gente que é cromo. É estas. Puxa para trás. Puxa para trás. Puxa para cima. Puxa para cima. Puxa para trás. Queres pôr fumo nos pneus? Quero. 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 Melho. Já está. Top. Mais, mais, mais. Não ouvi. Prova a bala. A porra? Acho que não. Então quero pegar nesse. Wind. Wind. Wind as janelas. Estou preto no máximo. Assim pretinho. Quero pegar pretos. É este. Tá bom. Mais. Ora bem. É isto que eu estou a ver. Acho que está tudo. Tá bom. Tá giro. Bora, bora. Faz pagamento. Dá-me teu número. Eu venho tu. Eu venho tu. Quer fazer dinheiro? Espera aí. Não tenho dinheiro aqui. Tens ele aí mesmo à frente. Vamos tratar do meu ouro. Tratar do meu ouro. Siga. Rápido. Mete umas 10 putas. Deixa você estar lá por agora. Tens ele. É uma bomba. Tem um armin. Que sucata da merda, meu. É uma bomba. Azeite droga e o gani. E contigo também ó. Foi uma bomba. Que sucata, meu. Por quanto é que ele disse que ligava? 37,5. 37,5. Isso que é mais do Jean Balazzi. Oh chefe. Vem aqui rápido. Escolha um par das armarias na meio. Podes vender. 37,5. Então. Não vou lavá-lo. Está a princípio. Pegue-me lá o capo. Siga-me. Podes me vender. Como é que eu mando esta merda? Carregar no capa. Depois veículo, vender veículo. Por conta é que eu te vendo isto? Por um. Por um euro. Um euro? Sim. Veste por uma ideia e depois o... Depois não vais vender assim. Eu fiz merda, acho eu. Eu acho que pus o ID a um, mano. Cruzou a compra, dava a vender ao Monteiro. Fiz merda, foda-se. Ele nunca aceita, ele nunca aceita. Foda-se, foi boa, peraí. Qual é a tua ideia? É... É... 133. 133. Siltiga? 133. Aparece aí mesmo em cima. Aparece o ID mais próximo. Aparece logo. Fala direito, fala direito. Fala direito. Para mim... Para mim falo direito. Estás a perceber? Estás a perceber? Oh, então. Rocha, grande amigo meu. Grande rocha. Ah, exato. Mas só, isto está a andar a tão tamanho. Aceita-me, Zé. Ui, eu acho que não aceitei. Oh, rocha, rocha. Rocha, rocha, rocha. Ah, pá, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não estava atento. Eu acho que estão tirando o spoiler, mas estão a viver. Foi sim. Foda-se, agora já me fodeu. O meu colega está a dizer que tiraste o spoiler do veículo. Aquilo tira a dinâmica, pá. Não, ele que o ponha na garagem e voltas a pôr. Acontece várias vezes. Mas isso é contudo. Está a dizer para pôs na garagem e voltas a pôr que isso acontece várias vezes. Ah, já me disse essa informação. Está a dizer que não tens dinheiro, pá. Nenhum horário tem. Oh, juro, juro. Eu estou a ficar fudido, rocha. Estou a ficar fudido, rocha. Estou a ficar fudido, eu digo puxar. Foda-se, o que é que queres, olha. Puxar aqui na puta da capa para dar uma balada. Um gajo depositou o dinheiro todo, sabe como é que? Não se pode andar com o dinheiro no voo. Se eu diria, não. Siga. Manda aí, outra vez. Já me vais tirar de... Mano, vamos lá ver. Vais tirar barato. Fácil, olha. Pelo erro, tiro-te 50€. Acho que é bom. Vamos lá. Vem cá, meu amigo, tudo bem ou não? Bom dia. Bom dia. Está a ver as horas para o caso? Eu... Estava a ficar a dia, está. Fica a dia. Estava a assistir de algum tunic ou algo assim. Amigo, o Rocha está a tratar disso, Rocha? O Rocha, o que é que ele está a fazer? Está a fazer alguma coisa de mal? Vamos embora de alguma coisinha a funcionar, senão vou ter que puxar de calibre, está a ver? O que é que ele está a fazer? O seu micro está a dar uma beca para o estourado, mano. Não está a dar para perceber. Estou a dizer que ele vai-me pôr aquilo direitinho a andar a homem, senão vai ter que levar-me balaziozito. Estás a ver? Ah, não estou conseguindo perceber. Tente a falar uma beca a mais do H, mano, que o micro está a comer boa palavra. Espera aí. Vem cá. Estou a dizer que o Rocha vai-me pôr aquilo a trabalhar direitinho, senão vai ter que levar um calibre, de calibre. Olha que desconto tira-se, se continuas a falar assim. Senhor Rocha, Senhor Rocha, com calma. É desligaloso com a Rocha. Ora bem, o que é que tu queres daqui? Rocha, quero tudo, ok? Sim, tudo, mas depois de pinturas e assim. Ok, uma jantinha já a homem. Vamos tratar disso primeiro então. Bem, podes escolher. Eu vou andando para baixo. Tu, quando achares que está fixe. Espera aí, espera aí, com calma. Uh, está abusada, esta está muito abusada. Esta está abusada, está abusada. Está muito abusada, Rocha. Olha, eu diria-te, como estás a ver os cintos são verdes, Tu punhas umas jantinhas verdes e tal. Arrocha, arrocha, arrocha. Deixa de ser panaleiro, está bem, Rocha? Mas achas estas jantes feixes? Sim, são estas para pôr. Para-choques assim, dá para mudar alguma coisa? Como? Para-choques, não, não. Não, este não. E spoiler, também não. Não. Ele só pode é desaparecer, mas é aquilo que eu te disse. Mas eu não quero, eu não quero desaparecer. Ora bem, vamos à cor do carro. E queres estas jantes desta cor? Acho que sim. Agora metem cinzentos só para ver uma cena. Ok. Cinzentos. Quero que prefere tudo preto, Rocha. Ou este Rocha. E queres que dê fumo de outra cor? Pode ser, vai daí uma fumaça. De cor? Sei lá. Vermelho, pode ser vermelho. E escape, escape, pois não dá para fazer nada, mas não? Acho que não. Estou aqui já a ver linha 66. Não, não, não dá para... E turbinho, turbo, quer tudo ao motor. Isso eu meto tudo. Agora vamos tratar do spray. Spray, pá. Aqui dá para pintar duas... O que é Rocha, Rocha? Dei a falar. Moitinho, dei a falar. Estás a ver assim? Dá para mudar estas duas cores. E se calhar vou pôr com o modo de velocidade furiosa. Como é que é? Já... Deixa-me ver aqui no telemóvel, Rocha. Espera aí. Ok. Vou pôr com a velocidade furiosa. Olha aí, vais pôr-me. Rx7. Eu tenho assim, não é Rx7. Tem, na ligação de Tóquio. É a risca do meio em preto, estás a ver? Sim. E depois laranja. Laranja. Mas é fosco ou é... É fosco ou é brilhante? É brilhante, é brilhante. Também está um bocadinho sujo o carro. Por que mal caralho. É o outro. Assim. Assim. Deixa-me só confirmar. Malta, eu acho que é assim, não é? Digam aí na stream. Espera aí. Deixa-me só ver aqui na stream. Veja se é assim. Está igual, não está? Acho que está. Acho que é isso, Rocha. É isso. Ora bem. É isso, Rochinha. Agora vamos lá pôr isto tudo. Mente, Rocha. Também queres que ponha travões, não é melhor senão... Se achas que eu sou perigoso, Rocha. É, já. Muito obrigado. Obrigado. Tenho um pé de pesadito, Rocha. Rebaixar ao máximo? Claro. Olha que eu já tive pessoas com ibisas que andavam a raspar-nos para seis. Ah pá. Tu não metas ao máximo. Mete-se que dá talvez mais um. Não, mas não raspa. Tu dava que usar. Ah. Estás a brincar muito, Rocha. Olha para o outro lado direito. Ei, olha aí. Ah. Com calma, Rocha. Estão a ser muito amigos, eh? Queres mudar a buzina? Ah, Rocha. Acho que sou paneleiro, Rocha. Para mudar a buzina. Ah pá, sei lá. Eu vou-te pôr aqui uma buzina gate. Rocha. É o meu problema, Rocha. Não te vou pôr neons, que isso é legal. Eu não tenho medo da polícia. Acho que eu compro polícia. Mas também estou-me a cagar. Vidros escuros, não é? O quê? Escuro é o máximo. Eu posso fazer aqui umas coisas no teu carro. Não, não, não. Eu o chameiro não. Mete. Mete-o tudo. Mas é pra lá pra quem? Ele paga, ele paga, ele paga e tudo bem. Há onde já está. Tu domado não dá para ver mais escuro o vidro? Foda-se. Não. Estou aqui a bater a minha punheta e a se que deem beijos. Olha lá, Nova, o que é que queres? Vais ter que vir aqui ao teu amigo para te ajudar ou assim? Sim, dava para fora o carro. Rocha. Diz lá. Vai ter a calma, estou aqui, eu não vou embora. Eu preciso muito amigos, Rocha. Legal Rocha. Faltes para o carro, falta focinha. Olha aí! E esse fumo no vermelho? Não é esse laranja? Se queres que ponha o fumo no laranja é melhor? Quero, 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 quero. Então se faz. Vai lá, dá-me nada disso. Aí está. Ei, você anda sempre aqui a passear no Ferrari, meu. Você não ganha para a gasolina, pá. Diga, diga. Você não ganha para a gasolina, meu. Não gasta a gasolina nenhuma, já anda aqui a passear a meia hora. Sempre a passar no Ferrari, pá. Trabalhar está quieto, amigo. Esta bocaria não bebe nada. Por incrível que pareça. Olha, o que é que eu olhei? Vou chegar do lado do depósito para eu mijar lá para dentro. Vê essa dinâmica. É deste lado. Eu quero dar uma voltinha. Eu quero dar uma voltinha de Ferrari. Dele, 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 dele gás. Dele, dele gás. Puxa essa merda. Só para saber, matamos a polícia. Oh, leva, leva um tiro ao voo. O que é que você veio fazer com esta sucata para aqui, chefe? Anda cá. Para voltar, para voltar já está a dar muito rápido. Já está a dar muito rápido. Já está a dar muito rápido. Não, é bom de fazer aqui o preço. Diz-me lá para ele voltar o gueto. Não, há 37, 500, 37, 450 por causa daquilo erro que nós falámos. É este, Bruno, dá-me um tiro. Vou-te mandar, vou-te mandar. Eu venho do teu carro. Eu é que... Quem é este motoróide com o carro igual ao meu? Não sei. É para ti, não é? Não, não mando. Eu é que te mando. Espera aí. Muito obrigado, gostei. Fantástico. Lábreu, leva já dois tiros. Olha aí, aceita. Lábreu. Amigo, aí está, Rocha. Antônio. Anda, Gonçalo, anda. Entra aqui, entra aqui. Pessoal, foi muito bom fazer... Então, atropellas-me assim. Pede desculpa ao Rocha. Desculpa ao Rocha, rápido. Desculpa ao Rocha. Desculpa ao Rocha. Desculpa ao Rocha. Desculpa ao Rocha. Desculpa Rocha. Acho bem, acho bem. Siga. Tô de desculpa ao Rocha. Obrigado, Rocha. Tchau, Rocha. Tchau, Rocha. Vira, nós vamos uma garagem. Vamos ver. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Não é que mais, não é que mais, vá. Veja. Podem me dar aszewras. clearance a garagem, cheval... 30. Op, onde é? É esta ai? Pós aposto tenho um veículo cá fora. Eu não guardei o outro. Eu não guardei a movimento. Hã? Tens que guardar o primeiro veículo. Eu acho que deixei-o lá fora, lá, meu. Não deixas nada? Ah, meu. Sai. Tira, tio. Tens que guardar outra vez por causa do Aleirão bugar. Acabou a espada, mano. A espada era aqui, mete-se, mete-se. Tens que guardar outra vez por causa do Aleirão. Não acaba-se para nada. Acho que vou tirar o meu agora. Quer ver se dá? Anda, anda, entra aí. Onde é que vou? Vamos guardar o cara, anda. Olha ali a canacha de rocha. Isso é muito pesado este cara. Não é pesado, não é pesado, é pesado. Olha para isto, ai Jesus. Não é pesado. É boa, é leve e tem boa potência. Ah, é por causa, é por causa disso? Sim. Vamos entrar ali, vamos entrar com toda a minha micro SDG, não com toda a rocha. Todos os micro SDG na rocha. Sim. Micro SDG para fora, vamos agora botar micro SDG. O que é isso? A rocha! A rocha! Diga. Vamos lá para Z. A rocha! O meu carro rocha, eu não guardei para não. Tu tens que ir lá e sai, e tipo, tiras. Tira? A rocha, não dá para dar um bailo, caralho. Sai, cheira. Deixa eu ver. Faz guardar veículo primeiro. Mas só podes ter um veículo cá fora. Então é porque tens um carro cá fora, caraças. Com licença, com licença. Tenho que amar, não tenho nada. Ah pá, não sei. Mas já te aparece aí, não já? Já, já. Ah pronto, ok. Agora então não sei. Há bocado aconteceu-me mesmo, tu viste? Vamos, Cheganeitas. O que é que se faz aqui? Um colega de prova que eu não dei só que ninguém. Olha eu vou mostrar aqui, eu gravei. Não sei o que era o 97. Ou 155 eu gravei, mano. Mostra aí então. Ah, não, 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 não. Não é que é minha verinha... Mostra só. É uma coisa grave e tal, mas... Tirem daqui os quartos, por favor. Não, não, agora vão ficar aqui todos onde estamos e ninguém vai sair daqui. Estou a ver. Você não fala assim para o Rocha, sem polícia. Olha, eu conheço bem melhor o Rocha que você, está a ver? Está gravadinho, está gravadinho, está gravadinho. Fala direito. Eu estou. Você é que tem de falar direito. Não, você tem de falar direito, está a perceber? Certeza? Acha que sim? Chega aqui ao 132. Diga, não é o que eu estou a ver. Está aqui na gravação. Não é o que eu estou a ver, também, com o 97 com ele. Isto é GTA 5M, não é? Tipo, vida real. Não está a ver? Esta é uma coisa que dá. E o 97, não está aí também a tomar-se com ele? Também está, também está. Então, como é que vamos resolver isto? Com as pistolas, pode ser? A culpa não é da Rocha. O Rocha, o Rochas. Hoje eu vou fazer um 7 combos. Acho bem. Acho bem. Acho bem. Acho bem. Acho bem. É assim. É para valer os peixes? Não, não. Não é para valer os peixes. Não estou a perceber. É para valer os peixes. Vinha cá. Vinha cá. Eu não ouvi bem. Eu acho que não ouvi bem. É para valer. Você ouviu bem? É? Vocês querem ir fazer uma visitazinha ali ao cortisol? Não, não. Não, não. Não, não. Vejam lá. Então se portam bem e que isto não volta a acontecer, ok? Ai, é para o caralho. Mas o que é que eu fiz? O que é que tu fizeste? Ah, é parecido. Eu não te ouvi a dizer que ias borrar os 156. Oh, oh, oh. Caras. E posso dizer que barro e depois não fazer nada. E posso também dizer que não faço nada e depois fazê-lo. Então vê lá se não destico. Talvez eu estava usando a autoridade. Sabe disso. Mas é bem, ok? Sabe, estava usando a autoridade. Não estou a abusar. Você é que abusou. Está a ver. Não, mas vemo-nos por aí. Vemo-nos por aí. Está logo. Vamos ser a gente. E este burro aqui? Porra não. Posso pôr os novos. Agora acabou. Vamos a... Sai na hora. Mediamento, resgate. Não, nãoazar. Arranca. Não Courto. O tô. É para esperar? Eu sei a corporatória do RB dentro dos cámar do pessoal. É? Estás bem, mano? Talvez eu irá jogar com mal. Eu sou aqui da gangue do Motoclube, eu estou a jogar no Porto RB, mano. Aí o Dani Yoko, mano, na minha stream. Cortes-te, cortes-te agora. Cortes-te agora, guarde-te. Vais jogar este dia? Eu tenho a jogar todos os dias, mano. Eu fiz o live. Ó Dani. Diz que é connosco, que é fazer os assaltos. Deixa-me, deixa-me, deixa-me. Deixa-me, deixa-me, deixa-me. Deixa-me, deixa-me. Deixa-me, deixa-me. Ó, tem um projeto de set. Tens te daria isso? Uh, vai, eu tenho que dizer tenho os fones normais. Não, 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 não. Eles acertaram em ti as balas? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tens que ir a um misturador de volume, não é misturador de volume, definições de som ou caralho, e tens lá tipo dispositivos de entrada, dispositivos de saída ou whatever, e tens que tipo, ativar e desativar, é assim que funciona. Eu estou sem gasolina mano, para que é uma bomba? Andá, vira. Tem ali uma. A arte. A arte. A arte. A família. A morte. A morte. Esquece, mas não dá para controlar mano, ficar muito forte. Comprei um e não quero comprar um e não. O que que tem? Citar um e não quer comprar um e não? Por que é? O que é? O que é? O que é que se usei? Para incendiar? Por incendiar lá a puta da barraca Espera aí que eu acho que eles podem vir atrás de nós Espera aí, retirar Quanto é que custa isso? Eu não quero comprar a vida de um Quero comprar leites de gasolina Eu estou de fudido, meu vejo Quanto é que tu vamo ver? É isso, leites Eu vou pôr o máximo que habito talentos Vou tirar o pincel da caixa e amanhã jogamos Já está a cheirada? Eu já vi que o Gino Narc Fizeste também, mano Também estou a jogar neste porto de arrepia Só que depois fudeu-se a entrada Anda cheiro! Olha isso nesta merda Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Oh puto! Oh puto! Oh puto, corre! Para onde? Estás maluco Não me ouviste? Entra, anda Espera aí, deixa-me armar o colo Deixa-me disparar, deixa-me disparar O que é 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 que é? É que 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 é a porta de arrepia Não saia daqui Não saia daqui Está merda arrepianta, mas vamos a todos que caralho Espera aí, deixa-me avançar O cérebro do Juntsu certo? Não sei mano. Vai ser que ganheste o cérebro da porta RP. Polícia! Polícia chega! Cheira a polícia! Estou dizendo que já não me manda. É bom beijo, é bom beijo. É bom beijo da chuva. Ai que lindo! Por acaso? O pé e para onde? Vamos a ver. Já sei, já sei, tenho uma ideia. Andra atrás de mim. A pé? Eu vou a pé. Não é preciso explorar o carro. É muito grinder? Como assim? Não. Estás aonde? Isso é aonde? Não é o Benis? Espera ai. Eu tenho um ovo. A gente só guardar ali o carro na garagem. Tem que dar o telechat. Não, não sei. Bora, não. Vamos pôr um ovo. Foda-se. Olha quem é eu! Essa rocha? Gostaste da saída ali da polícia? O quê? Gostaste ali da nossa saída ali da polícia? Foi lindo, foi. Estão lá ainda? Eles estão lá? Eles estão lá? Hã? Estão lá ainda? Não sei, eles andam por aí. Vira atrás de nós. Não sei o que está aí. Vira atrás... Você mais não botou para achar uma mecânica! Oh rocha! Oh rocha dá-me boleia até ali ao teu Benis. Rocha rocha! Dá-me boleia até ali ao Benis! Anda! Ah então, opa! Deixa-me ir para aí! Vais nascer ali à esquerda. Já estou aqui com o Johnny. Não é preciso, não é preciso. Ah, então. Eu tenho um personagem. Olha, sou o Will Scarlifa, nascido no bairro da Jamaica. Nós somos da Colômbia, mano. Nós somos da Colômbia. Então diz-me lá, e o que é que vocês estão a fazer da vida? Nós somos do Motoclube. É do Motoclube? É... Nós estamos armados. Exato. Ah, mas não apontes. Vê lá. Fazem bem, fazem bem. Recorde-te, recorde-te. Estamos a fugir da polícia. Eu vi, eu vi. Não, não, não. O que? É amigo do gás, não é? Sou o que? Amigo do gás, não é amigo do gás. Não. Tá bem, vai lá também. Tá, tchauzinho. O Fizz está aqui na minha stream. O Fizz está aqui na minha stream. Fizz. Fizz pijal. Olha aí. Mas se caso for para jogar, não posso entrar na gangue. Não posso entrar na gangue. Tirar a música. Chega. Fizz. O Fizz é que é o chefe da gangue. O subchefe que está aí. Opa. Não. Não. Eu acho que o Fizz é na boa. Tipo, começas a andar connosco. E assim. Andas connosco. Fazes as ações connosco. É esse tipo o tio. Não és da gangue. Mas tipo. Andas connosco a fazer o bolinho. Vem, não dá nada a cheiro. Já, vês. Está aí. É o povo. É o povo. É o maninho. Eu não vou responder as pessoas. Essas pessoas boas e mais. Essas pessoas boas e mais. Ah. Yeah. Ah, tem umas canitas para vocês, não é um pouco difícil, tem que me cabo um de leitado, tudo estourado. Também temos outra força esta, mas não. Não para mais mais pessoas para dar o tiro. Espera ai, vamos até a esquadra. Olha aqui, vamos ficar sem as armas. E vamos ficar sem as armas. Vamos falar, vamos falar este gays, vamos falar este gays. Alô colega, alô. É o NPC, é o NPC. É o NPC, é o NPC. Não é esse colega, estás aqui embaixo da terra. Primo, olá primo, primo, primo. Sim, 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 eu vou te ir agora. Oh, qualquer coisa. Ah, ok. Olha, sabes aquilo do presidente de Porto, nós fomos lá, tipo todos, estás vendo? E nós morremos, então tu faz de conta que me contaste tudo para eu saber outra vez, para fazer parte a sua. Porque senão eu esqueci-me tudo. Aí diz-me aí para o tiro. Não, 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 é comigo mesmo. Ah, desculpa, 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 desculpa. Ah, acho muito. Há que pedir desculpa. Olha a polícia. Prepara-te para onde há o tiro, Gonçalo. Caso seja necessário. Toda essa é a meger a mão. Estás agredindo? 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 É para sair? É sair da moto? Não, depois de mim António, ficas ai Desculpa, desculpa, para lá rápido Siga, siga, siga Vamos agarrar completamente Ai, nada de cheirar Eu não dava de pó Eu quero evasão, mano Sou pais 7 Puxo de uma Puxo 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 Está tudo lagado, não está? Está tudo lagado Esquece, vamos passar no server Espera ai, vamos matar logo Está-me estacionar agora um pouco É, assim ficámos já lá na banha É Vou tomar banho também, vou Lourdes antes vou para cá Puxo Não, mano Eu vou parar banho também Mas não tinha uns Dullzone, tipo Gamer Só que f***, agora não vão as banho também Não, mano, f*** Eu nem vou ficar no Motoclube Fiquei bem, vou dar uma batalha. Fiquei bem, vou para o defesa. Vais ficar aqui? Vou levar lá. Isto é que são casas. 20 mil esta casa. Será que vale a pena? Mas não deve valer. Ou leva lá em cima, sei lá. Olha como fiz agora. Diz-me. Não sei, mano. Fiquei bem. Vamos lá. Aqui não tem carro de favela para lá? Não. Vamos lembrar os tempos lá de cima. Vamos lembrar os tempos lá de cima. Onde é que é? É por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não caia, não caia. Não caia. Não caia. Cuidado. Andando do agro. Não é para subir. Não é para subir. Não é para subir. Não corres. Anda do agro. Não corres. Ou isso. Ou isso também dá. Vamos aqui ao celular. Oh mano, o que é a exploração? Tá chupando? Olha aí, eu não vou fazer o mesmo. Tá salvo? Deixa. Olha lá. Olha lá. Olha lá mano. Olha lá. Ah caramba, sai. Larga daqui. Ah não. Não vá lá para baixo. Não vou nascer aqui. Eu vou morrer agora. Olha lá. Larga daqui ou não? Ah mano. Não lembre-te-me direito para irmos para baixo e para mim. Moura. Gente, só podem dar luta. Polícias não assaltam. What the fuck? Vamos merdilhar. Estás tão bêbado. Não, não. Não, não. 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 Não vai estar doida. Vou deixar ir ela aí. Ah! Ah! Deve chegar. Vamos lá, vou sair então. Ah! Acabou ficar aqui assim encostadinho aqui nesta cadeirinha aqui. É isso, pá! É isso, meus putos! Grande layer puto! Chegou quanto tempo aí que tivemos em este trigo? Fizemos aí umas semanas a cá. É isso. A gente tem que ir para trás. Chegou a gente. Chegou a gente. Que devemos ficar aqui mesmo? Que devemos ficar aqui mesmo? Que devemos ficar aqui mesmo? Vou ficar aqui a singleção. Vou ficar aqui a single, só vai ver nada com a foto que eu te mandei. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem, até amanhã. Foi uma streamzinha de 3 horas, 3 menos 10, 2 horas e 50. Fiquem bem, beijinhos, abraços.